Então antes de finalizarmos essa matéria super agradável com o tema Expo Eventos 2013, vamos agradecer aos nossos apoiadores que fizeram este momento mais agradável, mais bonito ainda, né? Do Sila Decore com esse mobiliário requintado, que inclusive pode fazer parte do seu evento. Se você gosta do que você está vendo na sua telinha, desses móveis, eles podem fazer parte do seu evento e você pode alugar para deixar seu evento também requintado com a sua cara e glamour. Agradecemos também ao Gerson Batalha, da Flora Center, com essas flores maravilhosas. A iluminação da Overlight, um beijo, Marcelo, está passando aqui o contato da Overlight com essa iluminação cênica, ó, show de bola. E também ao César Decorações, que decorou esses tecidos que vocês estão vendo aqui. Então muito obrigada a vocês, parceiros, que estão sempre com a gente aqui no nosso programa do Sila em Revista. Palavras finais, Giane? Sim, quero agradecer mais uma vez ao grupo do Sila por convidar os profissionais da JD Ceremonial a participar, a coordenar, a organizar mais uma feira de sucesso. Ah, com certeza. Isso, como a gente falou, é uma parceria que já deu certo. Não tem porquê não recomeçar tudo isso, né? Então é uma parceria que já deu certo. Obrigada a todos. Obrigada, Gabi, pelo convite. Estamos à disposição das pessoas que querem participar da Expo Eventos 2013. Gente, eu acho que não resta dúvida. Vocês estão acompanhando, vocês viram o contato do Ricardo, o contato da Giane, mas vocês também podem tirar dúvidas ainda com o nosso site, o nosso Facebook do Sila Festas e podem nos acompanhar não só sobre a Expo Eventos 2013, mas sobre as novidades do que é tendência, vestidos, buquês, tudo o que é novidade. E também as novidades aqui do programa você encontra no do Sila Festas do Facebook. A Tione, muito obrigada pela sua audiência e participação. Vamos ao tradicional brinde. A Tione, muito obrigada pela sua audiência e participação. A Tione, muito obrigada pela sua audiência e participação. A Tione, muito obrigada pela sua audiência e participação.